Olha, gente, a criança, né, ela é um cezinho especial, né, que merece ser consultada, né, a respeito, por exemplo, se gostaria de estar participando de um ritual de despedida ou não, né. Quanto antes a gente introduz para as crianças que a morte, ela é parte da vida, melhor, né. A gente não precisa ficar escondendo a morte das crianças, né, assim, a dificuldade, ela é muito mais do adulto, né, que não teve isso introduzido na infância, entendeu? Então, assim, é claro que dependendo de como foi a morte, você não vai, você não precisa ficar entrando em detalhes. Mas, é, falar, né, inclusive a palavra morreu, é importantíssimo. Esse negócio de virou estrelinha, é, viajou, nossa, gente, é péssimo. É, foi ficar com o papai do céu, eu atento criança que tem ódio do papai do céu. Porque o índio tá lá e não voltou nunca mais. É, o pai que foi lá, o papai do céu levou. Uai, tem raiva do papai do céu. Olha isso, interessante. É, então, assim, a gente precisa falar que, inclusive porque, assim, a criança, ela já perdeu alguém querido. Ela não pode perder a confiança que ela tem em quem tá aqui. Então, se você enrola a criança, ela perde não só quem morreu, e perde também aquela confiança que ela tinha em quem tá aqui com ela. Então, ela se sente o quê? Insegura. E a criança, nessa hora, ela precisa de quê? De segurança, né? Então, não tem problema nenhum. E, assim, quer participar e ir no enterro? Vambora, não tem problema nenhum. A criança, ela vai ficar ali o tanto que ela quiser, o que que ela der conta. Tem horas que ela vai estar junto, tem horas que, quando você vê, sumiu, tá brincando, né? Até mesmo porque, até os cinco anos de idade, a criança, ela não tem uma percepção da morte como algo definitivo. Então, assim, você fala, por exemplo, fulano morreu. No dia seguinte, ela tá perguntando cadê o fulano. Entendi. Porque, pra ela, ainda não é. Ela acha, assim, que morrer é igual desenho animado. Você lembra dos desenhos animados da nossa época? Sei lá. Morreu naquele episódio. Papalégua. Aí caía. O Papalégua morria todo episódio. É, aí, de repente, ele tava lá, vivo. Entendi. Entendeu? É lúdico, né? É, pra criança é meio que assim, até os cinco anos, né? Assim, mais ou menos. Depois, ela já compreende que é definitivo. Mas, assim, independente disso, né? Você vai falar, vai repetir? Não, morreu. Papalégua. Então, tem que ser, gente, tem que falar a verdade, né? Agora, se a família tem dificuldade e tal, busque, então, uma ajuda especializada pra dar essa orientação, pra dar esse apoio, né? Nem que seja só nesse momento inicial, que ajuda muito. E aí Tchau. 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 Tchau.